Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu, novamente aqui com o Dona Elvira, em Janaína e agora também tem Samuel aqui, geralmente conversa, tudo bem? Aquele abraço! Tudo bem, porque eu vou aproveitar e mostrar aqui um pouco da paisagem aqui, que é linda, maravilhosa. Ah, qual caso aqui? Qual caso é a paisagem da Janaína, eu tenho que ver aqui no vídeo também. Portanto, estamos de saindo aqui da cidade para a casa do Samuel, e eu acho que o Dona Elvira vai contar o Samuel, o Samuel. Dona Elvira, Dona Elvira. Dona Elvira, o Samuel. Diga aí, não fique jogando para mim não, porque eu estou nervoso. Não, Samuel, Samuel, porque ela joga para mim, então joga para o Samuel. Joguinha, joguinha. O telefone está no estado de senhores, o povo está procurando cadê o Samuel, né? Parece que é eu mesmo, né? É você. Pera aí, eu vou entender aqui o telefone aqui, gente, que raramente acontece isso comigo. Saindo de área. Me apertou de volta. Mas estou chamando de volta. Oi? Bom, acabei de atender aquela ligação, mas a ligação caiu, que era a Kelly de Vugaí. Justamente. Quer saber onde o Samuel está? Porque é o personagem da Janaína, ó. Quem sabe também possa ser, né? É o personagem da Kelly de Vugaí, é o Samuel de Vugaí, né? Altamente qualificado, legal. Bom, eu vou voltar aqui atrás. Joguinha. Oi. Tudo bem, Joguinha? Tudo bem. O que é que estamos fazendo aqui, gente? Dona Elvira, explique. Nós estamos indo para casa do Samuel. Tem que a coordenação com o Dona Elvira. É bom que amanhã a gente quer passar o dia com o Samuel, então ele foi buscar nós, para nós ir lá e amar, nós vamos lá onde ele está. Não, a conversa não é essa. Na verdade, nós fomos fazer compras, para levar para a casa do Samuel, né? De mantimentos, porque amanhã estamos pensando em uma turmazinha até boa lá, né? Dos personagens da TV cultural, né? Então essa reuniãozinha vai ser lá na casa do Samuel, com direito a música, né? O Samuel, viu o Samuel cantando lá para a gente. E eu dançando. E o irmão antes que vai dançar, né? Eu não vou dançar, gente, porque... É um almoço muito grande. É um almoço muito grande. Eu não vou dançar devido à minha mão. Já expliquei para a Chaguinha que eu não... Mas fazer que nem quem não dança, balança. Só se eu for balançar mesmo na rede. Ai, minha filha, ai. É, balançar na rede, porque dança a filha. Eu não sei não, eu já tentei. Pronto. No entanto, a dona Ouvira fez uma compra aqui para o Samuel, uma mega compra, para esse almoço de amanhã. De amanhã. E aí vamos deixar aqui, aí na volta, ainda tem uma dala, e amanhã tem que levar peixe, verduras. Isso, é, quem não deu para levar tudo hoje, a gente leva amanhã. Sei. É uma homenagem que a dona Ouvira quer fazer, a Janaína, para o Samuel, porque a dona Ouvira e o Samuel, oi, Janaína, admira muito aqui esse talento, esse menino alegre, feliz, juntamente com a esposa também, que não fica por baixo na felicidade, na alegria, né? É. É, Chaguinha. Eu só tenho... Eu só tenho... Eu não estou com dentro nem quarto, eu venho mexer, gente. Está com cheia de dores, né? É. E eu só tenho a agradecer, certo? Eu só tenho a agradecer a minha joia aqui, a dona Ouvira, a Janaína, certo? Que são as pessoas boas do coração aqui, que gostam também muito de mim, né? É... Aquele abraço. Faltou palavras? Faltou palavras. Fazer que nem o Roberto fala. São tantas emoções. Não é? O Samuel perde a força, mas o Pedro perde a piada. Exatamente. É, por isso que a dona Ouvira gosta muito do Samuel. Ô, 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 ô... Doquinha, eu não estou falando mesmo. Dona Ouvira vai amanhã lá para casa. É ou não é, Doquinha? É assim, com a senhora. É assim, com a senhora. É assim, é com a senhora. É assim, é com a senhora. Pode falar, pode falar. Aquele abraço. Gente, eu tô com vergonha, gente. Vocês me entendem, né? Vocês sabem, eu posso mandar um abraço pro pessoal. Olha, eu quero mandar um abraço todo especial, certo? Pra minha amiga Ouvira, certo? E Xanaína. Meu amigo Chico Museu, né? Marcando aqui presença, né? Ah sim, tá aqui, né? Que bom, né? Uma pessoa altamente legal das comunicações brasileiras. Uma pessoa super educada, né? Que ajuda aqui também as pessoas, né? É uma ponte. É uma ponte também. Você ajuda, né? Uma ponte, né? Dona Ouvira também, né? A Chaguinha também ajuda, ela ajuda a comer, né? É assim. É uma ponte também. Ah, não é Chaguinha? Você ajuda a fazer. Tem que ajudar a comer também, né? Estamos desde manhã nas compras, agora chegando aqui na casa do Samuel. Já já a gente mostra aqui as compras. Pra amanhã esse grande momento. Esse dia, assim, especial pra... Que a Dona Ouvira e a Jananinha estão realizando pra você. Juntamente com a gente. E a gente vai gravar tudo, não é isso? Isso, claro. Tudo, tudo, tudo. Aquele tipo aí vem também fazer uns vídeos com você. Minha amadinha tá aqui também amanhã, né? Mas o compositor da mata... A Dona Ouvira só quer artista, entendeu? É, só quer artista e amanhadinha. Eu quero o Zezé de Camargo. Eu quero ouvir o Zezé de Camargo no seu nome. Eu quero ouvir a mata batista. A promessa tá garantida, né? Olha os pintinhos, certo? Eles não conheceram a gente ainda. Certo? Pra receber. Ah, entendi. Vou dar assim pra ver como é que eu recebo vocês aqui. Ah, eu não vi. Barata! É eu, meu filho. Olha ali, Cheguinha, olha. Cheguinha. Eles acharam os carros estranhos, olha o jeito deles ali, olha. Porque eles não escutaram as horas da moto, eles acharam estranho. Cadê os pintinhos de mamãe, meu Deus? Cadê essas crianças? Esses pintinhos não vão morrer nunca? Porque é da forma que estão criando aí. Não, vamos ver. E aí, meu barata? Barata, me diga uma cor, meu filho. A gente tá cuidando dele, viu? E aí, pra mamãe? E aí, meu filho? Foi tipo uma injeção que eu dei nele que tava vencido, daí caiu o pelo do bichinho, mas nós já comprou remédio. Já estamos tratando dele. Como é? Se tinha chegado alguém, ele vai ficar todo se pisando. Ele me disse. E aí não veio ninguém, não, que ele não ficou se pisando. Não veio, meu filho. Não veio, gente, não? Foi não. Cadê a dor na vida? Meu Deus. Meu Deus, tá passando mal de tanta dor. Meu Deus, tá passando mal de tanta dor. Fale em dor, não. Gente, esse pneu tá por cima aqui porque a gente pegou aí na oficina pra remendar, que furou, quer dizer, cortou. Ô Samuel, pega aqui o pneu. Eu tenho aforo só de um grilo morto. Então tudo aqui são... Não, ou seja, tudo são compras que essa família aqui tá fazendo, continua fazendo. Continua fazendo, é claro. Outro dia a gente já veio, você viu lá nos vídeos. Ela veio com a minha irmã. Foi naquele dia que foi marcado o almoço pra hoje? Foi. Pra amanhã. Pra amanhã. Ganhei umas cuecas. Bom, pois. Agradeça. Depois eu vou trazer as food lá. Você disse que... Obrigado, minha joia. Mais uma vez, viu? Desculpa. Deixa eu te mostrar a mão da Janaína. Põe abraçar um aí. Cuidado. Ô, minha joia. Vamos lhe dar um remedinho aqui. Mas já tá... Viu? Tá bem melhor. Diz que é um ponadíssimo. Quando eu estive lá na Caratinha Miriam, né? Aí Zé Maria me aconselhou muito ir pro médico, aí eu fui. Passei a noite quase toda lá. Tomando medicamento. Tava mais gordinho ontem. Sei. Aí já deu uma melhorada. Mas você tem que fazer cuscuz? Só que é muito cuscuz, viu gente? É muito cuscuz. Eu não sei porquê. Cuscuz, sabe? Eu amo cuscuz. Também gosta. Só que me dá fraqueza quando eu como cuscuz. Pois eu não. Me dá fraqueza se eu comer beiju. Olha o novo visual da novilha, gente. Olha o cabelo aí. É, gente. A vontade de ajudar é muito, mas não dá não aqui. Se essa minha mãozinha quis cair em alguma coisa. Olha gente, veio até ração para um gato que tem estimação aqui. Oi. Eu vou dar um presente aqui pra minha amiga ouvir. Não, pera. Pega logo as coisas aqui. Vou dar uma lava aqui. Aqui é o seguinte. Presente vem, presente vai. É. Assim, além de alimento tem coisa vindo pra casa também. Tem. Que é pro gatinho dela. Não, essa caixa é isso. Só de dois. Só de dois. Só de dois. Acho que é melhor desvaziar um pouco. Dá pra levar. Eu quero decorrar o fundo. Ela vai rasgar. Eita. Ela já rasgou a caixa. Pode colocar dentro, pode. Calma aí. Já já. É agoniação aqui, né? É emoção. É emoção altamente aqui, legal, né? Mais um alimento chegando na casa. Minha outra joia aí, né? Alô, dona Dilma! A vizinha. No entanto também que a Josela também é pra vir, né? É, é pra vir. Não sei se ela vai vir. Eu vou perguntar pra ela hoje à noite. Se ela vai vir. Ela falou que ia lá em casa. No entanto que a dona Vila veio naquele dia com a Josela trazer a cesta básica. Muita coisa pra cá. A dona Vila ficou devendo esse almoço. Graças a Deus. Esse almoço realmente saiu. Vai sair amanhã. Aí vem a tia Miriam. Vem Chaguinha, pescador. Vem Josela. Vem Janaína da Nelvira. Vem a tia Toinha. Tia Toinha. Reginaldo. É, o Reginaldo. Vou tirando aqui devagarzinho, viu? Se o meu marido quiser, se eu conseguisse convencer ele a vir também, era bom, né? Pois convença ele pra ele vir. Porque diga pra ele que se não que ele chegar aqui, ele pode pedir a música que ele quiser que eu canto aí. Pronto. Porque tá com trabalhador lá e eu não sei se ele vai querer sair de casa, mas eu vou tentar, né? Exatamente. Ou senão deixa o recado aqui pra ele, ó. Marido, por favor. Ô, marido, por favor, vem, irmão, me acompanha. Me acompanha que é só a gente passar em tanto lugar, né? Porque domingo ele passou, domingo todo dia trabalhando. Não tem nada a tirar na terça-feira pra descansar, não. Exatamente. Não é pra o primo, não. Porque amanhã tá as duas casas. Na minha e na toa. Não é como sair ele não. É. Mas por que dia vinte vocês marcaram? Porque podia ter sido na terça? Mas é amanhã mesmo, tá bom. É amanhã mesmo. Tá tudo certo já. Pronto. Aí vem os outros. Depois quando ela assistiu o vídeo, aí a gente vem. Depois quando ela assistiu o vídeo, aí a gente vem. Aí a gente vem. Certo. Vai cá. Vem gravar. Não, mas qualquer coisa ele vem. A gente fala pra ele vir uns dez e meio. Pronto. Porque vindo aqui por dentro. E a gente monta aqui por dentro. Qualquer coisa eu posso até ficar pra vir com ele umas dez horas. Danadinha. Pode ser. Pimenta do reino, alho, pra temperar o... É, a farinha hoje. A farinha, a farinha não. É. A farinha que rasgou. E vamos utilizar aqui que nós vamos voltar pra cidade que a gente vai almoçar fora hoje, viu? Porque eu gosto de ficar comendo. Aí eu botei logo o suco. Viu, Samuel? O Samuel tá voltando lá pra casa porque o Samuel tá consertando fogão. Vou até mostrar lá. Justamente, né? O Samuel altamente qualificado pra consertar fogão. Na hora. O que mais? É. Ajeito fogão. Faz um bocado de fogo. Viu? De baixo pra cima. Tá certo. Pronto. Agora vai o restante aqui. Vou botar o pneu agora que tá cá. É. Ninguém teve força de levar a caixa. Mas eu mesmo com a mão doente eu consegui. Ó, ó. Ninguém conseguiu levar a caixa. A Janinha vai levar, gente. Olha só. E é com a mão doente, ó. Gente, ó aí. Esse, Samuel, vem ver aqui. A Janinha não conseguiu levar a caixa, cara. Olha aqui. Ó. No ombro. No ombro. E vocês não conseguiram. A mão doente, viu? Você tá doente. Mentei aqui. Ai, meu dedo. Arrancou meu dedo. Arrancou meu dedo. Arrancou meu dedo. Tá bom demais. É que eu vou pegar o remédio. O remédio tá pagando aí. Aí aqui é os pratos, né, mãe? É. A gente trouxe os pratos também. Ah, copo. Prato. Copo. Tem colher. Ela comprou que é bem interessante. Ah, tá aqui. As minhas. Na verdade... Foi um de presente pro Chico, uma pra mim. A minha tá ali. Uma pro meu marido. Duas padelzinhas. Tá aqui, minha filha. Olha. Passe logo. Olha de capaíba. Ah, dona Vila, peraí. Tem que fazer uma surpresa pra você. Um. Venha mais pra cá. Uma surpresa pra você. Não, não, não. Não, não, não. Vai brincar também assim. Dois e três. Não pode nem agradecer. Com a boca cheia de farinha. É pra falar das mesinhas, né, dona Vila? Olha. Aqui é uma mesa, aqui é outra mesa. Aqui é pra botar outras mesas. Aqui é uma mesinha, viu? Essa daqui é dela, viu? Mas só que eu tô mostrando agora pra ela. É porque você sabe. Eu não consegui controlar a mesma moção. Mas aqui, hoje você não vai levar ela daqui. Porque eu vou pintar ela. Deixar ela toda organizada aqui. Faltam os detalhes, né? É. Nó que você botar ela na sua estante lá. Entendeu? Chegar. Viu? Fala alguma pra ela. Viu? E primeira coisa. Eu não sabia fazer isso daqui, certo? Daqui é a primeira vez que eu fiz. Em toda minha vida, né? Ai, gente. Essa casa minha. É. Daqui você viu que essa casa era só uma. Só essa. Lembro, lembro que era só uma. Aí eu arranquei esse telhado aqui. Só dei uma ribadinha. Aí completei aqui a área, né? Pra você fazer a miniatura da casa da Janaína. Vai dar certo. Vai dar certo. Essa mesma. Justamente. Sem saber, viu? Sem saber. Aí eu entro aqui. E é bem coladinho, viu? Não se preocupe não. Que aqui eu vou rolar na sala. Vou comprar um negocinho. Vou dar umas pintadinhas aqui. Isso. Muito bem. Samuel. Não é muita cor. Mas tu pinta verde que é a cor da minha casa. Pronto. Muito bem. Mas como é que você vai querer? Aqui eu sei que é vermelho em cima, né? Aqui vermelho é tipo da cor de telha, né? É, a cor da telha. Aqui verdinho, né? Verdinho, é. E aqui você quer que eu pinte como? É toda verde. Só o vermelho aqui que é a telha. Pois tá bom. Aí toda verdinha que é a cor da minha casa. Pois tá bom. Porra, vou guardar aqui com todo carinho. Não se preocupe não. Você não vai levar hoje. Tá bom. Ei, Chaguinha. Feche as portas. Agora vamos voltar para a cidade. Porque o Samuel vai consertar lá o fogão. E vamos almoçar fora. É verdade. Bora lá? Mas o Samuel vai lá com o tempo que eu tenho um fogão lá para ver se ele consegue consertar ele para mim. Tá bom. Porque eu ganhei um novo. Mas eu tava querendo dar ele de presente. Pode ser hoje ainda. Pode ser hoje ainda. Pode ser hoje. Pode passar. Ah, minha filha. Eita, as coisas aqui fora. E ali em cima. Olha só ali fechando tudo lá de fora. Ah, é. Apesar que não tem problema, mas aí pode vir os bichos. É porque você sabe que a gente tá correndo. Vai vir meu bem. Chega. Vai me achar da minha ferramenta. É, as coisas mesmo que tá pra ir. Olha só, estamos aqui no quarto. Desculpa aqui que a gente saiu muito cedo, né? É. Você vai levar as chaves de fenda, né? Vou levar, vou levar as chaves. Minha mesa prepara aqui, né? Gente, a nossa mesa é aqui, viu? Em cima do colchão. É. E a coleção de chapéus. Tá não, minha filha. Tá não. O que é que você encaixa? Chave de fenda para levar para consertar o fogão porque... É o material de coisa. Não tá perto daquela tesoura ali, não? Perto. Bom. É não. Bom, vocês vão procurar e a gente espera aqui fora aqui. Bote logo, minha filha, bote. Olha aí, vieram tudinho ao encontro da dona Chaguinha. Olha aí o jeito aí, a situação. Tem água também? Ah, tem água lá, certo? Gente, vamos embora, simbora que já é mais de 12 horas. O meu composto tá esperando a gente mais aquele lá no ponto de eu almoçar. Pra nós ter ligado pra eles. E meu busto. Vamos, 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 vamos. Porque o negócio agora é almoçar agora. O que é essa máscara? Você passa na mão todinha. É, né? Tava ele, não? Tá já não indo. Ó, o teclado. Ó, meu Deus do céu, o teclado. Vai só pôr ali em cima que ninguém mexe, Samuel. Hummm. Não é bom. Tem muita criança, não é assim. Ó, o menino, chega a ver e me diz assim. O que é isso aqui tão bonito? Não precisa chegar o botão pra ele. Cada um tira uma tecla. É. Já tá ali, vamos dar só um forrózinho amanhã. É mesmo? Amor. Ai, já que eu tô com vontade de dar só um forró. Mas você vai dançar. Amanhã vai dançar. E vai ser, aqui a poeira, vai levantar amanhã aqui, ó. Amor, vai levantar. Amanhã não tem dor, não tem cara, não tem nada. Não tem coluna, não tem... Não tem coluna. Eu ia barrer esse daqui, mas eu tenho que dar conta dele ali. Não, não se preocupe, Shaggy, não se preocupe. Não se preocupe, não, deixa ele. Vamos, vamos pra cidade. Cadê a chave? Minha chave? Tava com o saquinho bem aí. Atrás de tu aí? Aqui. Mas ele ficando de novo, porque a gente voltou aqui. Pois vamos, acompanha o vídeo. Aquele abraço. Tchau, gente. Vamos pra cidade. Vamos pra cidade. A chave? Olha só, de volta aqui pra cidade. Estamos aqui com todo mundo com fome. Samuel tá suado. Passando aqui um pouco de mal. É mesmo? É, tô passando mal. Mal de que? De felicidade? É. É, eu tô. Pronto, você tá. No entanto, nos próximos vídeos aqui vai ser o almoço. Mega almoço na casa do Samuel. Samuel Silva. O cantor das músicas autorais, né? É. Tudo preparado, tudo preparado. Tudo preparado. Tudo preparado. Tudo preparado. Já lembrou minhas músicas. As duas principais. Tem duas músicas principais aqui pra tocar pra Janaína e Dona Elvira. É verdade. Mas é de menos, né? É. Os ozeite são mais lucidos. Aqui não falta sova, aqui não falta chuva. É o primeiro vídeo que a Janaína já falava lá. Bem no primeiro vídeo, no primeiro vídeo. É, no primeiro vídeo. E gosta muito dessa música. Ela até cantou um pouco lá, mas era cantando. É melhor mesmo fazer outras coisas. É melhor mesmo. Eu sou o melhor do Machado do que cantando. Mas é sempre assim. Eu tô lá no meio da roça, eu vou cantando. Eu amo as músicas. Até porque eu amo o Zezé de Camargo e Luciano. A Janaína é muito fã do Zezé de Camargo e Luciano. O Samuel também é muito fã. Tem até um sonho de um dia ter a oportunidade. É. Assim, um dia se eu pudesse ter que escolher... Ter a oportunidade de conhecer um cantor, desses cantores famosos. Eu queria conhecer eles, sabe? O Zezé de Camargo e Luciano. E eu ouvi ali de perto, eu ouvi eles cantando essa música. Porque eu amo essa música. Ela marca bastante. Uma linda música. É uma linda música. É... Fala alguma coisa, Samuel. É. Então vamos separar o carro bem um pouquinho? Parar? Encostar? O que foi? Paramos sim, no acostamento. Passando mal. Passando mal. Mas o que é que é? Hum? O que é que é? O negócio não tá pra citar aqui. É a fraqueza. É o mal estar, né? É fome. É fome, rapaz. Vambora se parar aí não vai passar não. É não. Pega aí. Não, pois tá. Está muito suado, está frio. Diga. Vai melhorar, vai melhorar. Daqui a pouco a gente segue de viagem. É por falta de tempo, né gente? Às vezes é por falta de tempo. Mas é exatamente porque não tem... Essa parte aí... Foi três dias finais. Porque quando você fica sensacionalmente pra cá. Baixa a glicemia demais. Dá um programa pra... Olha, ontem quando eu fui pro hospital. Eu me surpreendi, hein? Quando eu cheguei lá que a mulher velha ficou me abrangendo. Minha pressão... Minha pressão tava 14 por 9. Eu falei, minha pressão. Não é mentira pra vocês. Não, 14 por 9, né? Meu tipo, não tá normal não. Porque minha pressão nunca passou de 12 por 8. Aí ele foi explicar, não. É por aquela questão da dor. Olha, gente. O Samuel passou mal aqui. Porque tá desde manhã sem comer nada. Não é porque não tem comida. É porque nessa correria de vai e volta aí já é... Já é 1 e 40. 12 e 40, né? 12 e 40, é. 12 e 40. Sem comer nada realmente. É... Baixou a glicemia. É. Eu passei mal, né? Mas graças a Deus aqui, né? Já tô melhorando já mais um pouquinho, né? E vamos já, já, já. Já estamos chegando na cidade pra almoçar. Justamente. E sorria. Você está na TV Cultural junto com a minha amiga aqui altamente qualificada. A minha outra amiga aqui é a Chaguinha, né? Chico Museu. E todo mundo sorria, sabe? Eu não... Cê sabe. Sorria. Você está na TV Popular, Chico Museu. Foi só mal estar, mas já recuperou aqui. É, já. Daqui a pouco vai recuperar muito mais porque vai encher o bucho. Ah, isso sim. É outra coisa legal, né? Só não pode encher o bucho demais porque senão passa mal de novo. Mas vai dar certo, mas vai dar certo. Vai dar certo. Acompanhe o vídeo. Tchau. 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 Tchau.